Juntos. Escolhemos estar juntos em muitos momentos. Em festas, confraternizações, reuniões. E até quando não escolhemos, estamos juntos. Por muitos caminhos, todos os dias. Qualquer que seja o destino ou o motivo, seja a pé ou num carro, na moto ou na bike, em algum momento estamos juntos. Mas qualquer descuido ou abuso podem fazer breves encontros que não escolhemos durarem para sempre. E esse é o contato que exige mais cuidado. Conhecer e seguir as regras são protocolos para que os encontros sejam breves e saudáveis. Assim, protegemos um ao outro e juntos salvamos vidas. Semana Nacional de Trânsito 2022 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho